Então vamos lá, estou aqui no inserir dos produtos e realmente eu não coloquei igual eu coloquei por exemplo no inserir das categorias Aqui ele tem uma validação que verifica se o nome é um nome que já está duplicado, que já existe no banco de dados Se eu não fiz aqui eu tenho que fazer, então no inserir dos produtos eu vou colocar esse mesmo código Deixa eu ver se eu recupero o antigo aqui, não, acho que eu não recupero, recupero Então ele vai verificar se o nome é diferente do nome antigo que é passado aqui, aí eu vou ter que abrir o arquivo de produtos Para verificar na modal dele se eu passo como antigo o nome Vem aqui na modal e o campo que recebe o input de antigo Aqui, txt antigo, é o nome, está certo, é o nome, então beleza Aí aqui ele vai selecionar os produtos para ver se o nome já existe lá, se existir produto já cadastrado no banco Aí não pode cadastrar de novo não, acho que eu até tenho produto igual ali, né Vamos ver se isso acontece Vamos analisar aqui, vou voltar para o painel administrativo, produtos Vestidos, vestidos, não, até que aqui não, aqui ó, dois desses aqui, então não pode, dois olímpicos Vou colocar assim, ó Pronto Vou mandar salvar E aqui nós vamos utilizar o outro que é Esse olímpicos aqui Beleza Só para mudar Agora vamos supor que eu queira mudar isso aqui, ó, para bermudas Ele não pode deixar, porque eu não posso ter dois com o mesmo nome Agora lembrei uma outra coisa que vai acontecer aqui Está vendo, ele não deixa eu ter dois O problema é que o nome URL Acredito eu que não foi alterado, hein Será que foi? Deixa eu ver lá então nesse que eu modifiquei Vem aqui em produtos, porque ele estava com o nome anterior É, mas acho que ele é passado de novo mesmo Eu coloquei esse aqui, não, passou Está vendo, tênis para esporte Então deu certo mesmo Tênis feminino Então toda vez que eu mudar o nome, o nome URL também será mudado É ele que eu preciso, ele tem que ser índice único Porque quando eu clicar assim como foi no de categorias, né Aqui no produto para poder visualizar ele Ele vai passar esse nome pela URL Ele só vai entrar no produto pelo nome URL Nada de ID, né, nada de nenhum outro registro ali não Vamos voltar lá para índex Então nós estamos aqui recuperando os dados Então valor, nome URL e imagem, tá Aqui vamos começar a recuperar essas informações Então primeira coisa aqui, produtos Aqui eu já dou um eco Para ele pegar a imagem Aqui mais para baixo Esse é o de detalhes Então nós vamos ter que criar Lá por exemplo Tênis Eu acho que eu não preciso nem colocar nada antes Ele só vai passar o nome mesmo Posso até colocar aqui, produto E aí vem o eco Aqui eu tenho que deixar colado E aqui vem o nome URL Já já nós vamos criar lá para poder ver então Se ele vai redirecionar certinho para os produtos Esse outro é para adicionar o carrinho Por enquanto não mexeremos nessa informação Se bem que depois eu vou ter que não Mas aí eu ajusto Não tem problema não Nós não temos essa adição ao carrinho ainda Vai ser algo que será feito um pouco mais adiante Aqui vem o eco com o nome E aqui vem o eco com o valor Porém Esse valor tem que estar já Ajustado aqui Vamos aqui em produtos Eu acho que eu nem fiz isso dentro desse módulo Fiz não Quando eu exibo o valor para poder mostrar na tabela Ah não, já fiz Beleza Então vou pegar aqui Senão eu ia explicar para vocês aqui O que acontece Mas basicamente é um format que ele faz para moeda Ele já aparece ali formatado Já dá para a gente testar Vamos ver aqui se ele traz os oito Sendo vestido com capuz o primeiro Então está faltando algumas referências de imagem Que eu não tenho dentro da minha pasta Mas que eu vou jogar para lá Porque eu cadastrei no projeto que estava no servidor Na verdade nem fui eu que cadastrei Eu pedi para cadastrar para mim Então vou ter que jogar lá Para poder exibir aqui Mas então já deu para ver Que ele trouxe do banco Está aqui os oito produtos do banco de dados E agora também teremos que fazer A URL aqui funcionar Então já deu para a gente ver Então já deu para a gente ver Então já deu para a gente ver E agora eu vou pegar aqui Então já deu para a gente ver